Ah, com certeza você já ouviu falar nesse pensamento de Renata Souza. Não julgue o livro pela capa e saba valorizar quem faz parte dos capítulos da história da sua vida. É verdade que precisamos buscar a essência das coisas. Lulistas se preocupam com uma estética estereotipada, cheia de preconceitos tidos como convicções. A capa do livro do lulopetismo, se é que tem algum livro, é a de Lula falando em combater a fome. E no meio está a prática da corrupção generalizada e do enriquecimento da especulação financeira que destruiu a indústria e ainda demoniza o agro, que ainda é uma das únicas atividades econômicas que temos no Brasil, que não cresce há mais de 10 anos. Já a capa do bolsonarismo contém o imbrochável Jair, evidentemente, vendendo a falsa ideia de que é diferente do PT e que o Brasil está crescendo. Com ele, no seu livro de poucas páginas e poucas palavras, evidentemente também, somente existem frases soltas. Aqui não é Venezuela, vá para Cuba, vamos acabar com o comunismo, etc. Sem falar da presença da corrupção e da continuidade da política econômica de Fernando Henrique e Lula. Eu quero te apresentar este livro, Projeto Nacional de Desenvolvimento, Dever da Esperança. Aqui, Ciro Gomes explica por que nos encontramos neste momento tão trágico de nossa história e ainda nos propõe uma forma de sairmos deste atoleiro que Lula e Bolsonaro nos entregaram. O nosso amigo, inscrito Lindomar Caldeira, faz uma pergunta incômoda, porque nós conhecemos esta obra. Ele pergunta o seguinte, quem não vai ao debate, não sabe como responder as perguntas ou tem muita coisa para esconder? Bora mudar este jogo? Bora mudar este Brasil? Hein, minha irmã? Hein, meu irmão? E Za 270 Aima 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 Aima